MG, 754, que liga Curvelo a Cordisburgo. Manutenção do asfalto que estava ruim, perto do lixão da cidade de Curvelo. Muitas máquinas pesadas, muitos caminhões e pessoas, agora o asfalto fica um tapete para os usuários da MG. Finalmente a Ecovias olhou esse trecho do pedágio número 6, entre Curvelo e Cordisburgo. Se você que está assistindo o meu vídeo, gosta do que está vendo, se inscreva no canal, deixa um like para ajudar e comenta abaixo sobre o vídeo. Tem um QR Code no cantinho do vídeo para doação para o canal. Beleza? Meus inscritos do canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.